E aí galera, estou aqui no Meliponário Nesse vídeo eu estava mostrando para vocês como eu faço isca para abelhas sem ferrão Isca pet galera, porque nesse ano eu vou focar em isca para abelhas jati Como já falei em vídeos anteriores, vou estar colocando algumas iscas para abelhas jindaira Algumas caixas, isca e algumas cabaça Vou focar principalmente nas abelhas jati E vou estar testando um novo método para arrumar isca para abelhas jati Para a galera vencer nos comentários E aí galera, início da florada, baixando de pólen Logo vocês vão soltar as chames E vamos aproveitar as estimulações e tentar capturar Então bora para o vídeo Então galera Vou estar mostrando para vocês como fazer isso Bem simples E muito barato Custo quase zero Galera, como é para abelhas jati Eu vou estar usando a garrafa de Quezinhela Garrafa de água, quezinhela Mas se você Visa capturar as abelhas maiores Aí você vai fazer com a garrafa de dois litros De um litro Galera, um caninho galera Que você encontra aí Pode ser um júri galera Mas se você tem um cano em casa sobrando É só você ir dar uma esquentada Tá fazendo uma curva Fita Se você tá embrulhando A isca Uma faquinha galera Ou uma tesoura Lembrando galera Se você for criança Não faça isso sozinho Pessoal ajudar um adulto Galera, um plástico Por preferência Preto Pode ser uma lona Um saco Um saco de lixo Vou dar uma sacola aqui galera Que ela é escura Uma sacola de supermercado Aí galera E a grande diferença galera Que eu vou estar dizendo Material de folha de bananeira galera Folha do calo Ela é folha mesmo né Que o calo é a parte Mais dura da planta Agora Você pode estar usando papelão Cartolina Jornal Mas se você Tem uma bananeira em casa galera Vai ser muito mais prático Você tá Retirando Essa parte da bananeira Em vez de comprar Um cartolina E galera Primeiro galera Vou estar fazendo aqui A medida Vou estar fazendo aqui Vou estar fazendo aqui Vou estar fazendo aqui Prontinho. Prontinho, galera. Vou estar envolvendo a garrafa. Tá passando aqui a fita. Deixar bem presa. Vejo com a veda bem. Prontinho. Prontinho. E deixar bem escuro. Pra simular um oco, né, galera? O oco da árvore é bem escuro. Agora, novamente, é só passar a fita aqui. Já envolvi aqui o plástico. Agora vou estar colocando aqui, ó. A curva, né, galera? novamente só passar aqui a fita vai estar quase pronta isso é construído é muito fácil você viu como é muito barato a única coisa que eu tive que comprar essa fita que eu utilizo também para poder fazer para embalar as recomenda atrativo ser misto inclusive se você quiser adquirir atrativo ser mista vou deixar o contato ou o link da shopee para você estar usando suas riscas e colocando atrativo para abelha de ati abelha de canudo e abelha de jaira atrativo misto então você pode utilizar para essas espécies é isso aí galera agora é só precisar atrativo e colocar para capturar então galera se você gostou do vídeo já sabe né deixa o like se inscreve no canal galera compartilha galera ajuda o canal a crescer ajuda a gente levar mais uma ação sobre as habilidades nativas principalmente habilidades nativas aqui do nordeste e isso aí galera muito obrigado por assistir até aqui valeu